A região de Paldeia vai acontecer daqui a pouquinho, porque a Scarlet Violet tem menos de um mês para o lançamento do jogo. Vamos falar então sobre as coisas que tem na região da Espanha, o país que existe no mundo real, ao qual o Paldeia é baseado. Bom, eu quero começar com o mais engraçado, que é a Wild Area, uma representação muito fiel da realidade. É uma região onde não tem muitas pessoas, onde vão ter poucos treinadores, e a maior parte da população dessa área é Pokémon. Porque a realidade é um pouco assim. A Espanha tem muita área vazia, então se encaixa perfeitamente. A Wild Area vai estar cheia de Pokémon, porque no mundo real não tem Pokémon, então aquele lugar está só vazio. Que bonito. Mas, a região inteira a gente consegue ver geograficamente que ela é cheia de montanhas, ela sobe e desce bastante. Tem muitas montanhas ao longo da região toda, e isso é uma coisa que se baseia na realidade, já que é o segundo país mais alto da Europa. E a gente começa a ver sobre lugares físicos que são representados no mundo real. Vamos falar sobre as duas coisas que são importantes sobre a Espanha. Ela é a maior exportadora de azeite de oliva, a gente sabe disso, tem um small olive pra poder representar isso. Ai, que fofo. Mas, ela também é a segunda maior exportadora de vinho. E isso pode ser representado por um Pokémon. E agora a gente começa a falar sobre a geografia de verdade. Por quê? Se você olhar pra cá, animação muito linda, né? Você vê o mapa de Paldeia. Eu separei alguns prints aqui importantes pra gente botar. Existe um rio chamado Rio Tinto, na Espanha. Que ele pode servir de um lugar pra você encontrar um Pokémon que seria a representação de Pokémon vinho que pode ter no jogo. Essa é a única fanfic que a gente vai pensar por completo. Mas é só pra vocês verem que minha cabeça funciona meio fanfiqueira mesmo. Mas temos o Rio Tinto, que pode servir pra um Pokémon que tenha a ver com vinho. Ele fica exatamente nesse pedaço aqui da Espanha, ao sul. E a gente começa a entrar em detalhes. O mapa da região, ele se encaixa bastante com aonde ficam os lugares de verdades na Espanha. Eu falo isso principalmente porque em Galar, o mapa era o contrário. O mapa do mundo real e o mapa de Galar, eles são diametricamente ao contrário. Essa é a frase certa? É assim, mas em Paldeia a gente consegue ver uma coisa diferente. Porque não só pela, literalmente, formação física. E aqui é onde entra Portugal, que é o lugar que a gente não vai comentar muito sobre. Mas que teoricamente ele ficaria aqui. A gente vai comentar muito mais. Tem até uns lugares que são uma representação de Portugal mesmo. Mas esse mapa ajuda bastante a gente entender algumas referências. Eu vou começar pela Comunidade Valenciana, porque na própria região aqui, a gente tem um lugar que é o Ginásio da Iono. A gente viu isso em um dos últimos trailers e a gente sabe que é aqui, por causa da background. Só que a gente já sabia que ela ia ser aqui por um outro motivo. Essa região é onde fica o Distrito de Arte e Ciência de Valência. Se encaixa com a temática futurista tanto da Iono, quanto da parte ser streamer. Porque o futuro é fazer live. Saudade de um direito trabalhista. Dá pra ver, literalmente, a arquitetura visual aqui do Duraludon do mundo real. No design da própria cidade, onde a Iono vai ser líder de ginásio. Ela fala o nome da cidade é Lavencia, ao invés de Valência. E eu adoro isso porque é um nome muito bobo. Porque nem toda região e toda cidade de Pokémon tem um nome bem bosta. Tal qual o Messagossa. Mas esse aí a gente não vai fazer piada aqui não, porque a quinta série já foi embora tem bastante tempo. Risos. Vamos falar de uma coisa um pouquinho também muito legal sobre a própria região da Espanha, historicamente. Foram eles que inventaram os Molotovs. Olha que legal. Cada vez mais legal a Espanha, não é mesmo, rapaziada? Olha aí, contexto histórico pra vocês. Inclusive, eu acho que eu botei essa imagem aqui por algum motivo. Não lembro porque que eu botei ela nesse lado aqui. Mas se você for olhar bem... É assim, ele tá bem perto da onde tá a Mela. Que é a mina do Team Star lá que é de fogo. Então, confirmado? Existe na... Não lembro se é Valência exatamente ou se é na região que fica acima de Valência. Mas, existe o Festival do Fogo. A gente até mencionou naquele vídeo, nesse vídeo aqui, que era Pokémon que podia ser feito na Espanha ou na Pokédex que um espanhol criou há um tempo atrás que a gente mencionou lá. Que ele fez um Pokémon de fogos de artifício que tinha a ver com o fogo que ele vinha dessa região. Ele até usava as cores daqui. Porque aqui tem o Festival do Fogo onde eles destroem coisas. É como se fosse o nosso carnaval, mas que ia destacar sem fogo nas coisas depois, propositalmente. Quer dizer, propositalmente aqui alguns também fazem, mas propositalmente pra todo mundo. Não propositalmente por ódio, que é o que acontece aqui bastante. Tá, mas é fogo conectado de novo com a Mela. Molotov, isso aqui, olha só como é muito bonito. Você vê a representação das coisas que acontecem no mundo real no joguinho, não é? Outro lugar, laranja. Laranja, aqui é um lugar que tem bastante laranja e aqui é um lugar que tem bastante árvore. Por que que eu falo disso? Porque esse time aqui que é Valência, ele é uma região cheia de laranjas. Falam que é as melhores laranjas do mundo e eu gosto de comer laranja. Então queria muito falar sobre isso. A gente consegue até populacionar essa região inteira com os Pokémon que a gente vê ao longo do trailer. Se eu não fizer isso aqui no YouTube, eu posso fazer isso no Twitter, então me segue lá. Arroba Cacacreds, é só me seguir lá. Onde eu colocaria todos os Pokémon que apareceram no trailer no seu lugar correto. Porque a gente já sabe que, por exemplo, essa praia aqui é onde a gente encontra o Wiglets e Magikarps. Além de Wingos por aqui. Dá pra fazer isso. Tanto é que, se você olhar pra essa parte aqui que, teoricamente, todas as partes que a imagem aparecer por cima do mapa de Paldeia. É o lugar onde eles ficariam na Espanha. Do mundo real. Então, por exemplo, o Rio Tinto que a gente botou aqui embaixo mais cedo. O Rio Tinto fica mais ou menos por aqui. Agora que deu pra entender. Aqui é um lugar que tem Palmeiras, em Elche. Que é uma das cidades próximas da praia. Então, por exemplo, aqui poderia ter a Lulonzegutur. Além de terem castelos. A gente sabe que o ginásio de planta é aqui. Então tem essa conexão. E eu falo, eu mostro todos esses lugares. Porque, por exemplo, aqui embaixo tem o nosso famoso pinguim rosa, que é o Flamingo. Que ele fica nessas áreas aqui que, todo esse pedaço, na Espanha em si, é pântano. Então, é o lugar onde Flamingos moram. Ao menos, pelo menos, aqui. E como esse é o lugar onde tem mais Flamingo, eu acho que, finalmente, teremos o Flamingo Pokémon. Vamos falar sobre Pokémon. Porque tem cinco animais que são super famosos na Espanha, como os cinco animais principais dele. A gente não vai falar muito sobre Pokémon em si. Mas nesse comecinho a gente vai falar. Tem cinco grandes animais, que são o Link Siberiano, que é uma referência do Spigatito, provavelmente. Ele vai, provavelmente, evoluir para um deles. Para um. O outro animal parecido é o Lobo Iberiano. Tem o Urubu Barbado, a Águia Imperial. E o Urso Pardo da Eurásia. Esses são cinco animais que, provavelmente, vão ter representação em Pokémon. Já que todos eles são animais importantes para a própria região da Espanha. Aqui nós temos a grandiosa referência de Terastaliza no jogo. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Mas nós temos isso aqui na Espanha. Então você já consegue entender por que Terastaliza existe. Um dos maiores geodos do mundo. Que você pode entrar, no caso. Eu já falei sobre isso no Twitter. E a gente vai falar sobre isso daqui a menos de um mês. Depois que sair o jogo, a gente poder falar sobre a mecânica. A gente vai conseguir explicar um pouco melhor sobre a história do geodo e tudo mais. Além disso, aqui era para ser Madrid. Nesse meio, a gente até falou disso na nossa teoria. Que a gente fez num short aqui no canal. Onde a gente menciona que aqui pode ter uma conexão com a história de Galar e Callos. De uma forma resumida. A própria Espanha tem muita conexão com a Inglaterra e França. Pegando aqui o mapa da Espanha por um momento. Aqui embaixo, nesse pedaço aqui, fica Gibraltar. Que é uma parte da Inglaterra que fica no continente espanhol. E aqui em cima, em algum lugar por aqui. Eu não lembro agora onde é que fica exatamente. Tem um outro território que a Espanha divide com a França. Então, existem dois territórios no território da Península Ibérica. Que pertencem à França e à Inglaterra. Então, a própria Espanha tem muita conexão com os dois países. Que são duas regiões na Europa que são usadas em Pokémon antes, né? Não é muita coincidência. Mas tá aí. Essas aqui são imagens de Madrid. Que são imagens que a gente vê no próprio trailer. Com algo parecido. Aqui nesse lugar, são as Medulas. Que são... Medulas, se eu não sei pronunciar. Que é uma mina de ouro, literalmente. O caso é... Aqui a gente pode ter toda uma conexão. Ah, essas árvores são amarelas. Olha só que coisa irônica. Além de ter esse pedaço aqui que parece uma região de outono. Pode ser esse lugar aqui inteiro. Pode ser uma referência ao próprio negócio. E que a gente encontrar algum Pokémon de ouro. É... A gente viu o Onix de Cristal. Agora a gente vai ver o Swellow de ouro. Tudo confirmado nessa geração. Mentira, tá gente? É só uma piada. Eu acho. Bom, essa região toda da Espanha é bem montanhosa. Inclusive, eu quero mencionar. Eu tinha feito anotações ao longo do ano sobre a região da Espanha. E eu tinha dividido ela em pedaços diferentes. Baseado na geografia local de alguns lugares. Vamos botar uma divisão mais ou menos assim. Aqui em cima, sendo todo pedaço montanhoso de frio. Deixa eu até ler exatamente o que eu escrevi. Porque ficou exatamente igual ao mapa. Isso eu escrevi antes mesmo do mapa de pau de açaí. Tanto é que o resto tem algumas coisas que estão erradas. Mas eu falo. Norte é uma área verde cheia de rios saindo de áreas glaciais. Onde teriam muitos insetos. Provavelmente onde o jogo começa. Você vê que tá errado esse pedaço. Mas tem parte que tá certa. Que é o fato de que toda essa área aqui de cima. É uma área montanhosa com gelo. Porque a Espanha é assim. Esse pedaço aqui, ele é assim. E aí você consegue ver toda essa área aqui. A ver com montanha, gelo. Até esse pedaço aqui no canto. Porque esse pântano pode ter sido feito geograficamente. Por causa de um lugar que antigamente era coberto de gelo. Se você for olhar pra geografia russa. O topo da Rússia, ele não tem um chão muito útil. Porque era ferrado por causa de gelo. Vamos falar de uma forma resumida também aqui. Porque ninguém quer aprender geografia aqui e agora. E vai ter gente melhor do que eu pra poder falar. Se algum de vocês sabe melhor do que eu. Esquece nos comentários que eu fico seu comentário. Porque eu gosto de gente me corrigindo. Mas me corrigindo certo. Não pode me corrigir errado. Senão você é banido. Mentira, você não é banido. Eu acho. Temos também o Pico Aneto. Que é um dos lugares... Eu acho que é o lugar mais alto da Espanha. Se eu não me lembro errado. Mas é o lugar que é representado exatamente por essa área aqui. Esse é um lugar que provavelmente se eles quiserem fazer alguma referência a Kalos vai ser. Porque esse aqui dá pra ver a França daqui de cima. Aí você pode falar. Olha Kalos, você consegue ver através do binóculos. Aí vai estar lá escrito gigante assim. O Zygarde no real. A gente também tem os Pirenes. Pirenes, não sei falar. É a divisa da França com a Espanha. É a montanha gigante que fica no caminho de ter as invasões naquela época lá. Onde as pessoas brigavam por tudo que nem hoje em dia. E é a divisória entre a região e Kalos. Vamos pro negócio maneiro. Que é esse laguinho aqui. Que aparece no primeiro trailer de Pokémon. Foi o principal... Na verdade, a primeira coisa que eu fui procurar sobre. Quando eu vi que isso ia passar na Espanha. Por quê? Porque o maior lago da Espanha, que é o Lago Sanabria. Ele é literalmente no mesmo lugar. Tá, ele é um pouquinho pro lado. Eu acho que ele fica aqui. Na real. Mas, tanto faz. O local exato. O importante é estar perto. E ele é o maior lago natural. Não sei se da Europa. Sei que é o da Espanha. Mas não sei se da Europa. Voltando pro deserto. O deserto de tabernas. Esse sim, eu sei que é o maior deserto da Europa. E ele fica exatamente aqui. Onde fica essa área da própria região. Aqui embaixo, temos a Antequeira. Que, se vocês olharem exatamente... A formação geológica. É a palavra certa. Do lugar. O que parece aquele bioma do Minecraft. Bioma de mesa. Vamos agora falar de uma coisa importante. Aqui nós temos a pedra de Gibraltar. Gibraltar. Que fica em Portugal. E aí é que a gente começa a falar um pouco. Tem outro lugar no mapa. Que a gente consegue saber que é em Portugal. Que é aqui baseado em Porto e Lisboa. Que ele deve ter misturado as duas regiões num lugar só. No mundo Pokémon. Pra poder ficar um pouco mais fácil de lidar com... Dizer. Pelo menos Portugal tá aqui. Que, se você olhar... Bom. Dá pra entender o porquê. Que a gente imagina. Mas, voltando pra cá na pedra de Gibraltar. Eu sinto que não necessariamente é puramente a pedra de Gibraltar. Por quê? Aqui nós temos isso aqui. E isso aqui gerou um monte de dúvida na galera. Sobre o que que seria isso. E eu fico... Cara. Vamos lá. Me diz se isso aqui não parece um observatório. Eu vou de detalhe a detalhe. Eu não sei se foi ontem ou vai ser amanhã. Mas, tem um short meu falando sobre a teoria do Team Star. Onde eu falo... A conexão entre... As cinco bandeiras do Team Star que aparecem no mapa de Paldeia. E assim... A gente sabe com certeza... Que o Team Star tem conexão com estrelas. Então você pode fazer um observatório aqui. Que olha pras estrelas. Porque eu não lembro se é a Espanha ou Portugal. Mas eles fizeram o primeiro... Planetário? Observatório? Foi olhar. É o Planetário. Planetário foi inventado lá. E se você olhar... Cara... É... 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 Não, tem que contar. Tem que contar. É. Dá pra você ver que ele se parece. Então aqui além de tudo pode ser o ginásio psíquico. Tem a ver com isso. Se você lembrar do ginásio de Kalos... Dá pra ver a conexão da Olimpia com isso aqui. A Olimpia pode vir daqui até se ela quiser. Porque Kalos fica do lado. Então dá pra ter essa conexão. Se isso aqui realmente for um planetário... De ver alguma menção da Olimpia... Quer dizer que... Sim. Porque o Mão tinha planejado provavelmente a região na Espanha desde Kalos. Que não é impossível. Já que essa é franquia, né? O pessoal tem que planejar bastante tempo. Mas por que eu falei disso? Só pra falar que eu te olhei isso aqui e falei... Hum... Planetário, hein? Aqui! É um lugar... Eu lembro de... Ter procurado sobre isso... Encontrado sobre isso no vídeo sobre fósseis. Lá atrás. Mas aqui é o lugar mais antigo... É... Da região da Espanha... Que a gente sabe que teve pessoas. Porque a gente consegue encontrar não só fósseis, mas... Arte, no geral. Combina com a temática do próprio lugar no jogo. Se eu olhar pra cá, pra esse deserto, você consegue ver ruínas. Até detalhes sobre o passado. Você vê o próprio Stonehenge espanhol aqui. Não tô dizendo que existe um Stonehenge no nosso mundo real. Mas tô dizendo Stonehenge daqui. Tanto é que a gente vê... Stone Gorda aparecendo nesse pedaço do mapa. Nos trailers. A gente vê até esse pedacinho aqui, que é essa torre. Ruinando no meio de tudo. Porque esse deserto chegou depois e ele provavelmente destruiu aqui um pedaço da região. Mas ele é todo cheio de paredes altas. De pedra. E provavelmente vai ter alguma parte da história. Ou da história do passado da região. Envolvendo aqui. Porque isso aqui parece ser... Uma referência a isso. De aqui ser um lugar... Com mais referência histórica antiga. Da Espanha. A gente também vê até... Coisa sobre isso em Portugal. Porque... O chão ainda é o mesmo. Não é só porque mudou a bandeirinha. Que mudou muita coisa. E aqui a gente volta pra Portugal. E eu vou até comentar sobre algumas coisas. Combina até com o lugar que tá aqui no mapa, né? Olha lá. Combina. Não é como se fosse proposital. Que mágico. Essa... Essa... Essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo... Esse pequeno ponte aqui? Eu juro pra vocês. Eu torço muito pra isso ser uma referência. Ou essa, ou essa aqui também. No mundo real. Existe... A menor ponte do mundo que separa dois países. Que é literalmente uma ponte menor do que eu. Se eu ficasse deitado. Que é... Eu acho que eu tô exagerando. Na verdade eu acho que ela tem 3 metros. Eu não tenho 3 metros. Aqui achei a foto da menor ponte do mundo. Tava aqui guardada esse tempo inteiro. A ponte. Que divide Portugal e Espanha porque passa um rio por baixo. Eu torço muito pra existir qualquer referência a isso aqui. Eu preciso que tenha. Se existe uma coisa que eu quero muito que tenha no jogo. É uma referência a essa minúscula e insignificante ponte no mundo real. Existindo no jogo. Porque é engraçado. Se eu for fazer referência histórica. Por favor, faça a isso. Tem também um lugar que eu quero muito que seja referenciado. Mas não tanto quanto a menor ponte do mundo. Que é o cemitério de âncoras. Que é um cemitério de âncoras. Olha só que mágico. Que é bem aqui. Eu falo que esse lugar aqui ele vai ter alguma coisa. Não só esse pedaço aqui de pedra. Mas eu falo essa área inteira do deserto. Alguma coisa sobre o histórico do passado da região. Inclusive. Isso aqui parece buracos de meteoro. Não parece? Será que aqui a gente vai poder mudar a forma do seu deoxys? Fica aí. Não vai ter deoxys nessa região. Com certeza. Apesar de que a gente falou de um observatório espacial. Então ter uma referência ali o deoxys não seria impossível. A gente tem dois lugares que tem temáticas interessantes que podem ser usadas no jogo. Tanto na Espanha. Quanto em Portugal. Que são as casas de pedra. Não é uma casa de pedra. Mas são casas que são feitas em meio a pedregulhos. Esses dois lugares podem ser referenciados tanto nesse buraco gigante aqui. Quanto nessa cidade aqui do lado. Por que? Primeiramente o buraco é porque. Bom. É um buraco de pedra em volta. E aqui porque é uma cidade costeira. Se você olhar aqui no canto. Todas essas casas estão dentro da parede. Provavelmente isso aqui vai se estender para cá para dentro. Vai ter uma continuação da cidade. Provavelmente aqui para dentro. Porque. É. Porque pode. Essa aqui é uma cidade que está fugindo do deserto. Já que o deserto está tomando conta de toda a área. Então ela deve estar entrando para dentro da coisa aqui. Entrando para dentro é o plenarismo né. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O importante é isso. Mas não só isso. Também são muito legais as casas usando o telhado. O telhado mais forte de todos. Olha isso cara. Que lugar bonito. Se eu não ia querer visitar. Eu tenho medo de cair. Mas isso aí é detalhe. A gente falou para o Portugal bem rápido. Mas deixa eu voltar neles rapidinho. Só para poder comentar coisas que eu. Acho que são necessárias de acontecer na região. Baseado em coisas da cultura portuguesa. Que a gente conhece. Precisamos de um Pokémon Bacalhau. Ainda mais. Porque a gente não teve isso até hoje. E isso é meio estranho. Talvez um golfinho também né. Mas eu acho que um golfinho. A gente não tem muito a acontecer. A gente tem o Narrow agora com o Cetaita né. Então. Esse é o nosso golfinho. É o golfinho que a gente merece. A gente tem que ver se vai ter realmente mais detalhes sobre portos. Ou se vai ser só aquela cidade que é a mistura dos dois. Também tem o Galho de Bar... Galho. Eu não sei falar mesmo. O Galho de Barcelos. Que o próprio Massuda falou que queria ter um Pokémon esperado nele. Então. Provavelmente vai acontecer. Mas a gente falou que não ia falar sobre Pokémon aqui hoje. Uma última coisa. DLC. O que que acontece? A gente pode ir para a América. Destruir a América. Que nem eles fizeram. Mas eu acho que isso vai ser meio difícil né. Ir para lá. Vamos fazer então com o mesmo tamanho. O mesmo escopo. Que a DLC de Galar por exemplo. A gente pode ir para uma região conectada. Galos. Não. Ou umas ilhas ao lado. Primeiramente. Ilhas ao lado. Existe a ilha dos Canários. Que fica aqui do lado da... Que também é da Espanha. E fica aqui perto da Espanha. E tem bastante coisa para comentar lá. Por exemplo. Lá tem pirâmides. E lá pode ser a continuação da história. Daqui de cima do deserto. Ali pode finalmente aprofundar a história do passado da região. Por algum motivo. Eu só estou inventando. Mas lá também tem a própria língua. Que é baseada em assovios. Então. Está aí. Algo de diferente. E para terminar. Com o dado mais importante de todos. Eles tem o restaurante. Que é dito o restaurante mais velho de todos. Que ainda está funcionando. Então. Quero uma referência a isso. Em algum lugar. É só pedir coisa hoje nesse vídeo né. Então se inscreve no canal também. Tchau. 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 Tchau.